O Conselho Diretor da Agência de Regulação de Serviços Públicos, a CERT, aprovou o reajuste de 13,24% na tarifa de água para os consumidores piauienses. A decisão vai impactar em mais de 450 mil ligações no Estado. A previsão é que esse aumento chegue às casas já no mês de março. O reajuste é para os serviços de água e esgoto no interior do Piauí. O aumento será de 13,24% e passa a valer a partir de fevereiro deste ano. A aplicação do reajuste foi autorizada pelo Conselho Diretor da Agência Reguladora dos Serviços Delegados do Estado do Piauí, a Gresp. O reajuste tarifário é previsto pela nova lei do Marco Legal do Saneamento Básico e chegará a 150 municípios do Estado que estão sob a operacionalização da Agespisa. Tem municípios que é sistema autônomo, que nós não influímos. Tem municípios que é operado pelo CISAR, que é sistema rural. E tem municípios que a própria prefeitura abastece. Essa nós não temos acesso. Nós já temos acesso aos municípios que a empresa, no caso a Grespisa, opera diretamente. Segundo a resolução, o aumento não chegará à faixa residencial social, que são as famílias assistidas por programas de transferência de renda do governo federal. No residencial social, que é o pessoal da Bolsa Família, e que, como eles sofreram muito na questão do calor no ano passado, usaram muita energia elétrica, enfim, nós não autorizamos reajuste nessa faixa. Ou seja, até esse residencial social, até 10 metros cubos, o preço ficou o mesmo do ano passado. Nós não autorizamos reajuste.